Aqui é o mirante aqui da entrada da cidade de Goiás, Goiás velho. Uns rau de escada pra gente subir e tal, mas é tranquilo pra vir, só que tá faltando ter um retorno mais perto, o retorno tá longe. Quando a gente vem da cidade de Goiás pra entrar aqui, o restante tranquilo. O pessoal tá ali vendo as fotinhas dali, o Nathan, falava com ele fazendo as fotos e uns desconhecidos ali no pôr-do-sol. E os caminhão vão lotados, subindo aí, né? Vem embora, levando a carga, parece que é melancia. Vem embora, sofrendo, mas vai. Vagazinho vai chegar lá. Uma viagem demorada, mas vai. Vem embora. Tchau, tchau.